E salve, salve galera! Beleza? Breeze aqui na área trazendo mais um vídeo do EFootball 2023 Mobile para vocês E nesse vídeo galera, trazer um vídeo aqui rápido, né? Um vídeo informativo aí, por causa de uma notícia que deixou a comunidade hoje muito eufórica Inclusive eu quando me deparei com esse print aqui, com esta informação nos grupos de WhatsApp Hoje eu fiquei bastante também, né? Empolgado, frenético aí com essa notícia Mas eu fiquei com o pé atrás, confesso pra você Mas vamos lá, do começo, né? Do início pra gente contextualizar Apareceu essa mensagem aqui nos grupos de WhatsApp, um Twitter que a Konami fez, né? Um tweet mais cedo, dizendo assim E aí, o EFootball Championship 2023 começa amanhã Você está animado? Ela fez uma pergunta Acompanhe ao vivo o primeiro dia de competição a partir das 13 horas CET Em nosso canal do YouTube e ganhe mil moedas EFootball Entrando no streaming através de um link que será postado no jogo Aí colocou o hashtag EFootball E essa imagem aqui, estava correndo nos grupos, né? Juntamente com essa mensagem traduzida aqui E ao passar dos dias, dos dias não, perdão Ao passar das horas, a Konami foi lá, correu e apagou esse tweet Se você for lá agora na página oficial do EFootball, no Twitter Você não vai encontrar mais essa mensagem É, sonho, a vida do pobre, né? Dura pouco, né? Sonho de pobre dura pouco Então, a gente estava lá naquela emoção Feliz já Planejando, inclusive O que a gente iria fazer com as nossas mil moedas EFootball aí, né? Nossas mil coins aí Mas a Konami foi lá e apagou o Twitter e pronto Já bateu aquela tristeza, né? Tudo que é bom dura pouco E aí, ao passar das horas Chegou essa nova mensagem aqui Essa nova correção, na verdade, né? Que a Konami postou aí nas suas redes sociais Que é EFootball Points Nada mais do que isso Ela, a Konami, cometeu um erro Simplesmente cometeu um erro na mensagem Ela queria dizer que seria EFootball Points A premiação por assistir a competição oficial, né? Da Konami, que sempre tem Ela vai postar um link no jogo A gente vai entrar pelo link E quando a gente voltar para o nosso jogo Vai estar lá no nosso saldo de EFootball Points A gente vai ganhar uma quantidade de EFootball Points Então, esse foi o erro da Konami A Konami cometeu o erro em se pronunciar Nos próprios itens dela do jogo Que ela própria mesmo criou, né? Que no caso seria a moeda EFootball, né? Que é a moeda amarelinha Aquela que a gente gira para comprar jogadores épicos Para girar aí nos clubes selection Nos clubes selection Comprar os pacotes aí de jogador e etc E tinha muita gente no grupo Já fazendo plano nos grupos, né? Em todos os grupos Eu vi a galera comentando, resenhando Naquela felicidade, naquela alegria Youtubers aí também criaram vídeos Eu esperei Esperei a apuração Ver se era isso mesmo Se a Konami ia manter com a palavra dela Ia manter com o tweet dela, né? Mas não foi o caso que aconteceu, né? A Konami deu para trás Apagou o vídeo Reconheceu aí o erro dela E corrigiu, né? E vai ser Football Point Ainda tem gente na esperança Acreditando E esperando que vai ser moedas Mas Muitas pessoas aí já Já estão desiludidas E desacreditadas Que realmente, de fato, né? O que vem da Konami A gente tem que estar sempre com o pé atrás Sempre com o pé atrás E a Konami está numa fase Que está querendo Só arrecadar Só arrancar dinheiro dos seus usuários Infelizmente E não está Transformando isso Em jogabilidade Em benefícios Em eventos Para a gente No jogo, né? Você tira aí Pela quantidade de moedas Que a Konami nos dá Que é uma quantidade irrisória Muito pouca Que é de 50 moedas No evento Que a gente tem que jogar Online Para zerar E 50 moedas No bando de login Então por aí Você já vê Então galera É isso Não vamos ganhar mais Essas moedas aí Que a gente pensou Que ia ganhar Vamos ganhar EFootball Points Espero que vocês tenham gostado Do vídeo galera Você que não foi inscrito ainda No meu canal Se inscreva A gente está numa boa É Digamos assim Um bom crescimento Então agradeço a todos aí E para a gente continuar crescendo E trazendo conteúdo aqui Diariamente Você que não é inscrito Se inscreva no canal E faça parte Da nossa família Breezy EFootball Valeu galera Até o próximo vídeo Falou Tchau